Nossa, a gente teve uma cliente, uma das primeiras, inclusive. Posso mandar um beijo para ela, Raquel? Raquel, um beijo. Ela fez a obra com a gente, fez o projeto primeiro, então ela conhecia todo o projeto, e aí na hora da obra, ela era uma pessoa que falou assim, olha, eu não gosto de obra, eu não gosto de poeira, eu não gosto de ficar indo em obra. E aí a gente fez, então, a entrega final do apartamento, que foi ela com os quatro filhos entrando e vendo a casa pela primeira vez, pronta. Nossa, ela ajoelhou no chão, que ela não tinha reação, e eu também fiquei sem reação, as duas começaram a chorar, e foi muito emocionante, muito, muito, muito emocionante. Para ela foi uma transformação muito grande, porque ela não viu a obra acontecendo, né? Ali foi a demonstração de um sonho realizado mesmo, e isso é muito legal. Eu até falho a voz na hora de contar essa história, que eu me lembro, quando ela chorou e ajoelhou no chão, praticamente.